Música De volta com o Acontece Regional às 7h44 aqui pela TV Bandivale. Bom, na próxima quarta-feira, São José dos Campos vai sediar uma missão empresarial italiana. Quem tem os detalhes direto lá da cidade é Brisa Albuquerque. Muito bom dia, Brisa. Muito bom dia, Lilian. Bom dia a todos que assistem ao Acontece Regional. Ao todo, 25 empresas do setor aeroespacial estarão presentes em São José dos Campos. Eu converso agora com o senhor Toshihiro Yoshida. Ele é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual é a programação desta quarta-feira? Bom dia. Bom dia a todos. A programação consiste em um seminário de uma parte da manhã e uma rodada de negócio no período da tarde. É uma oportunidade muito grande para São José dos Campos receber essas empresas, porque esse relacionamento Brasil-Itália, São José dos Campos e Itália, também, já é histórico. Na década de 70, nós tivemos um programa chamado Chavante, que deu um impulso muito grande no início da Embraer. E, mais recentemente, na década de 90, 80 e 90, nós tivemos um programa MX, que colocou o Brasil nesse seleto país que desenvolve jatos militares. Então, o relacionamento Itália-Brasil é muito grande, principalmente aqui em São José dos Campos. O senhor comentou, então, que essa parceria com a Itália começou na década de 70 com o programa Chavante. Então, como seria esse intercâmbio de conhecimento, transferência de tecnologia hoje? Hoje é uma oportunidade, através dessa missão, que nossas empresas locais possam, aí da região, possam fazer parcerias e trocar tecnologia para que eles possam se internacionalizar cada vez mais. Então, nós temos uma oportunidade aí, principalmente no período da tarde, com as empresas falando entre si, para que eles possam realmente trocar essas experiências, oportunidades de negócios. E, quem sabe, logo, logo nós teremos ótimos negócios entre as empresas. A Prefeitura de São José dos Campos, através do SECOMP, ajuda as empresas aqui da cidade a se internacionalizarem. Como é esse processo? A formalização de um arranjo produtivo local, que seria um cluster, isso deu oportunidade para que possamos desenvolver esse trabalho a nível de São José dos Campos e, inclusive, tem um apoio muito grande também da Apex, que é do Governo Federal, na participação de feiras. Isso tem permitido exatamente que muitas dessas empresas sejam internacionalizadas. É o caminho que é para a diversificação do mercado para essas empresas. Porque muitas dessas aí ficam totalmente dependentes da Embraer e isso não é bom. Então, essa diversificação para outros mercados vai fazer com que essas empresas cresçam e desenvolvam. Muito obrigada pelas informações, bom evento. Voltamos ao estúdio, Lilian. Obrigada, Brisa. Um bom dia. 7h47, amanhã desta segunda-feira é fria com algum nevoeiro, mas a previsão do tempo, os meteorologistas prometem que ao longo do dia o tempo aberto e mais quente aqui vai predominar, principalmente no período da tarde. Haverá ainda variação de nebulosidade, chuva mesmo, prevista somente para o litoral e de forma bem localizada. Mas as máximas hoje ainda não sobem tanto. Na Serra, como é de costume, chega a 15 graus lá em Campos do Jordão. E a 24 graus em Jacareí e também no litoral, em Ubatuba. 7h47, o fim de semana foi especial para muita gente que passou pelo Parque da Cidade, em São José dos Campos, para acompanhar a virada cultural. Foram mais de 45 atrações, entre música, dança, teatro, cinema. E o ponto alto do evento ficou por conta do show com Dominguinhos. Não foi um domingo de preguiça. Pelo contrário, muita gente aproveitou o fim de tarde para curtir as atrações da sexta virada cultural paulista. Em São José dos Campos, o palco principal estava no Parque da Cidade. Para começar, o grupo Casuarina relembrou clássicos do samba. É um evento que é muito importante, eu acho, para democratizar o acesso aos shows, ao teatro, a tudo isso. Principalmente fora das capitais, porque o circuito das capitais acaba sendo muito mais bem coberto disso tudo. E as cidades do interior ficam um pouco relegadas a segundo plano. Então, a virada cultural, acho que presta um serviço excelente nesse sentido de trazer artistas de outras cidades e tudo para tocar nessa cidade. Gente de todas as idades dominaram o gramado do parque. Para deixar tudo pronto, foram três meses de trabalho e uma semana só para montagem do palco. Nós temos crianças, adultos, as crianças vêm, se divertem junto com os pais. Nós montamos uma estrutura de segurança, temos o apoio da Guarda Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, assim, são grandes equipes trabalhando para que o evento saia sem nenhum problema e para que toda a família possa curtir sem maiores problemas. Foram mais de 45 abrações entre dança, música, teatro, cinema, literatura. E para encerrar a virada com chave de ouro, um show deste poeta nordestino, Dominguinhos. A alegria, o bom humor, a boa música, principalmente, que cada um tem uma proposta de trabalho diferente. E é isso que faz a virada um acontecimento único. Ao som de clássicos, como Eu Só Quero Um Xodó, Asa Branca e João e Maria, o público não resistiu e caiu na dança. Adoro o forrói, está muito bom aqui. Tentamos acompanhar o ritmo dele aí com ela, mas está ótimo. Só vim no domingo e está ótimo. Então, de parabéns. 7,50. E atenção, motoristas de São José dos Campos, porque hoje tem radares móveis. Está na Zona Sul, um equipamento lá na Avenida João Batista de Souza Soares. Na área central, tem fiscalização na Avenida Paulista. Na região leste, o radar opera na rua Rio Tibaje. E na Zona Norte, está na rua Guayanazes. 7,50 no próximo bloco. Informações do esporte, você não pode perder. Destaque para a segunda vitória do São José sobre o Flamengo no novo basquete do Brasil. A gente volta já já. 7,50. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto